Caraca tio, e aí mano, não vai fazer nada não, e aí galera, voltamos com Arx Survival, cara Vamos dar continuidade aqui ao nosso modo história, não, não é modo história né cara A gente tá dando continuidade aqui ao nosso modo de vida aqui no jogo Eu vou terminar, eu quero terminar de fazer a nossa casa aqui, nosso ambiente, nosso lar Enfim, eu fiz a parte dos dinossauros, o curral, enfim, eu quero mostrar pra vocês como tá ficando E como ficou algumas outras partes, só vou mexer aqui um pouco nesse cara antes que eu esqueça Porque eu não sei de onde, assim, eu falo pra atacar o meu adversário, e você não ataca o meu adversário, cara Obrigado, a parte do atacar o adversário, se eu ataca alguém é pra você ir pra cima dele e atacar ele também Não é difícil Ai Jesus amado, vamos lá galera, vamos seguir aqui nesse ritmo de copo aqui Vamos dar uma olhada aqui, ver o que temos aqui pra fazer ainda Eu quero pegar alguns itens ainda Ahn, e vamos... Cara, acabei de... Isso, vai ver a aguinha Só pegar mais alguns itenzinhos aqui Você me entendeu, cara, o que eu quero que você faça? Então faz aí Isso, garotão Na verdade eu tô precisando de um pouquinho de carne, até é bom você fazer isso Que eu já coloco pra fazer Nosso Ultra Raptor aqui, pra quem tá seguindo aqui o canal faz muito tempo E pra você que é novo aí, que não tá seguindo Já lembrando, se inscreve no canal que tem uma parte de inscreva-se aqui embaixo Só clicar lá e já se inscrever, vamos ficar por fora dos próximos vídeos Aciona o sininho de notificações também que tá aqui embaixo, tá? Deixa aquele like aí nesse vídeo Coloca os comentários aí o que você tá achando Enfim, coisas construtivas Dinossauros, ideias, sugestões Jogos novos, séries Enfim, tudo que você quiser Passa pra mim aí que eu vou absorver E vou jogar fogo zoeira Vou absorver, a gente pode fazer alguma coisa aí Beleza? E eu tô pesado Vamos ver aqui o que eu posso soltar aqui Normalmente não tem muita coisa assim que eu possa... Deixa eu liberar isso daqui Cara, essa flecha eu vou deixar porque... Eu vou deixar Vamos assim mesmo Vamos lá, Ultra Raptor Vamos para a nossa residência aqui Pra vocês verem como tá ficando, tá? Tentei fazer algumas coisas um pouco mais resistentes Enfim, mas vocês estão ligados que é meio complicado, né? É meio dificinho A gente tá evoluindo de pouco em pouco E o último comentário que colocaram em... Não sei se foi no último vídeo Em um dos vídeos aqui que a gente tem do Ark Eu perguntei, né, em vídeo Qual nível, né, que precisava pra fazer Dá pra ver o portãozinho ali, né, o minúsculo Qual nível precisava pra colocar uma cela no nosso Brontossauro É nível 63 Eu agradeço o comentário aí De você que comentou e tá me ajudando aqui Porque eu já dei uma olhada, tá no site Tá, você que sabe, que passou aí pra mim Já dei uma olhada lá, ajudou bastante Cara, valeu, eu agradeço aí de coração mesmo Valeu, é nóis E tá ali É nosso cercado minúsculo, né, nossa portinha Enfim, deu um puta bom trabalho pra fazer Ainda mais esse portão, cara Só pra fazer o aro Não é nem a porta em si Pra fazer o aro desse caramba aí É 900 de pedra 900 de madeira 900 de palha É muita coisa E é muito treta fazer esse negócio Demorou pra caramba fazer isso aqui Entendeu? E eu dei uma aumentada também, né Porque a gente tava precisando Então ficou um pouquinho maior Tá, não tá muito grande Aumentou um pouco Por causa desse gigante aqui Tá, aumentei um pouquinho só É... E fechei, subiu um pouco a cerca Não tá bem, né Vocês estão percebendo que não tá bem rente Porque é meio complicado fazer esse negócio assim Tá, e é uma coisa que eu não vou permanecer, né Não vou deixar permanente, eu acho, né Não sei Porque eu provavelmente vou aumentar ainda Porque eu não gosto desse negócio Pouco espaço Eu tava pensando em pegar parte do lago também Só que isso é coisa mais pra frente Eu queria fazer uma entrada, cara Que a gente não precisasse passar literalmente Aqui por dentro Pelo lado, tá ligado? Passasse por cima assim do lugar Saca? Colocar tipo uma passarela aqui por cima E descer ali do lado Enfim, um negócio bem top mesmo Bem legal Só que demora, demanda tempo Enfim, é complicado Cara, que cocô Cacetado, mano Tamanho de salagaço Gigante pra caramba E aqui a gente tá Estamos com os mesmos dinossauros, tá Não sei se no último vídeo eu falei Mas recuperei o Pterodonte Não sei se tinha falado pra vocês Mas ele sumiu Daí eu catei a bosta do bicho Eu tô pesado agora Caraca, mano Ele tinha fugido E apareceu novamente aqui Cara, me dá uma carona rapidão Só pra eu chegar ali Eu tô meio debilitado Deixa eu ver aqui O nosso garotão E aí, garotinho Beleza? Opa, mais uma Lembrando Como eu já falei em vários vídeos Cara Pterodonte É Não esqueci por ele Porque o outro não sei Cara, você vai aumentar A estamina A estamina é o básico Você não tem como Você usar um dinossauro Desde pra luta Pra batalhar com o outro Entendeu? Você pode até aumentar A vida dele um pouco, tá Cara Mas eu aconselho Você aumentar a estamina Porque você precisa dela Pra voar Se você não tiver estamina Você vai voar naquela velocidade Saca 0.01 Muito lenta É chata É cansativa Demorar pra caramba Pra você fazer seus objetivos Enfim, pegar item É meio cansativozinho Então eu não aconselho Beleza? Deixa, aumenta a estamina Que vai ficar melhor Cada vez mais Esse é, garotão Fica aí Portão do Jurassic Park Tá aí Cara, eu acho muito foda isso, mano Quando eu fiz E coloquei Isso daqui Vocês não tem noção Eu tava aqui assim Eu coloquei Aí eu não vi o portão Eu juro pra você Eu não vi o portão Eu vi, caraca O que aconteceu? Aí eu olhei pro lado assim Eu falei, meu Deus do céu Olha isso, cara Eu ficava assistindo em vídeo Isso É muito gigante, cara Esse negócio é muito grande Meu Deus E estamos aqui Com nossa plantação Que não é mais uma plantação Queria ver Porque ela precisa de fertilizante Só deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver Ela tá sem nada E eu tô sem semente Você quer semente? Semente de Tinto Berry Não, Tinto Berry não dá pra comer Não quero Tinto Berry agora, cara Se você pegasse um Narco Berry, cara Eu vou deixar assim Porque eu ainda quero Eu quero sementes de Narco Berry Porque aí fica mais fácil Porque não tem que ficar pegando Saca? Já vim aqui aí, ó Jogo pra lá Fica mais fácil Então eu vou deixar aí assim Eu vou criar Vou fazer uma parte de plantações Só mais pra lá Entendeu? Ainda eu vou criar Então deixa aí quietinho Depois eu faço um negócio ali E eu já sei como que a gente pode fazer uma estufa E deu pra perceber aqui em parte, né Já demos uma Dei uma melhorada bem grande Na nossa residência Aqui na nossa casa, tá Coloquei já os pilares Pra sustentar Enfim Mudei algumas coisinhas Eu não lembro como que tava no último vídeo Que faz um tempinho Já que eu não gravo Então eu não lembro Realmente como que tava no último vídeo Eu peço desculpa Mas eu não lembro Tá Então pra quem viu o último vídeo Tá achando alguma diferença aí É nóis aí Porque tá diferente mesmo Deixa eu pegar aqui Só deixa eu colocar pra fazer isso daqui Beleza Eu dei a reparada aqui Na nossa armadura Em parte, né Falta a cabeça ainda Que eu preciso reparar E a gente precisa fazer a parte das pernas Tá Pra Com o mesmo material que a gente tem O restante, né Com quitina Enfim Porque tava muito zoado Entendeu? Então a gente precisa desse material Mas vamos lá É Beleza Cara Vamos conseguir aqui Só preciso terminar Essa área aqui Vamos ver aqui Madeira Oxe Já? Já Já tá pesado Cara Eu não Basicamente Eu não vou nem Focar no chão Tá faltando coisa aqui Madeira Beleza Beleza Eu demorei pra passar Demorei pra postar um pouco os vídeos Cara Que eu tive uns probleminhas aí Os probleminhas aí Mas já tá Tá ficando melhor Tá passando Aí já não Não teve como Literalmente Trazer vídeo pro canal Aí pra vocês Mas já tô Dei uma resolução aí Já resolvi um pouquinho Tô melhor E Voltamos aí com Os vídeos do canal Cara Eu tô meio brisado Quando eu não tô, né Quando eu não tô Ah, esperto Quando você não tá, Gabriel Quando você não tá brisado, cara Se eu tô no mundo real, garotinhos Tô Precisa de quanto Precisa de É Muita Nem vou contar Vamos tirar aquilo que tá muito pesado Deu? Nossa Ninja Quase se mata Vou fazer mais algumas partes Beleza Porque eu vou Eu vou focar em fechar Mais essa parte primeiro Porque Como eu falei ali A gente já Avançou já Um certo ponto Que tá bom Entendeu? Não precisa assim De mais nada Assim É Extremo Só focar em fechar Antes, né Tudo aqui Aí Beleza A gente pode fechar Aqui Eu não vou continuar Tanto pra lá não Eu acho Provavelmente E como eu falei pra vocês Eu queria colocar alguma coisa Que passasse por cima disso Saca? Eu acho mais Ficaria mais interessante Não sei Ficaria mais É Ficaria mais interessante Peguei nossa portinha aqui Alguns itens diferentes Bota Enfim Cara, deixa eu Garotão Vamos fazer um negócio E eu estou me preparando aqui Para o próximo dinossauro Para o próximo dinossauro Provavelmente Eu precisava Na verdade Pegar um pouco mais fraco Porque O que eu queria mesmo Era o espinossauro Eu não vou negar O espinossauro que eu estava Afim de pegar Só que Vocês estão ligados Que não é tão fácil É um negócio tão fácil O bichinho não é pequeno E você não liberou Uma cela Para o brontossauro Para o espinossauro Provavelmente também Não liberou Não vai liberar tão cedo Também O brontossauro Só libera nível 63 Cara, eu estou no 46 Quase para o 47 Lembrando que fazer Construções Melhorias Aprimoramentos Ajuda você a aumentar Seu nível Então eu aconselho você Fazer uma casinha Para quem Ah não Eu vou ficar caçando Eu vou né Cara, é legal caçar Mas você tem que viver Né Vamos viver né Vamos viver Não vou morrer não Porque não é legal não 63 Tá aqui Provavelmente deve ser Essa cela então Do brontossauro Né Do espinossauro Deve estar lá Para o nível não sei quanto Aí cara Sei lá Tem muita coisa aqui Que vai liberar ainda Então aqui Isso daqui Um sniper Sei lá Eu tenho arma Pistola ainda Que já liberou Só que eu preciso de item Muito pesado Saca Para fazer Eu estou ainda Em busca de material Tipo metal Essas coisas Que metal Eu já percebi Que eu não sei por que Eu só pego Eu só consigo minerar Metal Em pedra Que está tipo Submersa Ou que está Perto da água Não sei por que Não sei Não sei lá Mas eu só consigo Dessa forma É estranho né Ou não É Eu Só eu Acho estranho Só consigo Em lugar submerso Mano Suado Mano Olha o cabelo dele Nossa Que da hora Até o cabelo Do garotão Ali subiu Deixa eu ver Se eu acho Alguma pedra É Bukata Aquela pedra Ali Eu prefiro Ah não É assim mesmo Eu prefiro Assim vai Eu só olho Só observo Vai garotão Faz alguma coisa Isso aí Não sei De nada Assim queridão Quando você mata alguém Você pega os Perdeu muita vida Nossa Perdeu muita vida Deixa eu ver Deixa eu ver O negócio Não Tá suado Cara Cara Raptor Ultra Raptor Aqui É um bicho muito bom Se pegar item Sei lá Eles viram a velocidade Que ele tem Para matar o bicho Para catar o item Eu uso muito ele Para fazer isso Eu tenho aqui Já é Pegou E também Como o T-Rex Como qualquer outro Dinossauro maior Ele come muito Muito Ele come muito Muito Com um nível Muito Exagerado Ele come demais Toda hora Se liga aqui a pedrinha Já falei para vocês Metal Viu Um metal Dois metal Metal Não sei porque Eu cato A3 Não consigo pegar metal Tipo perto da Da água Só Se eu for catar Tipo tem uma pedra ali Essa daqui Pode ser essa Deu sorte Diz que saiu metal Mas normalmente Não vem Deu sorte Ó Ah essa aí também Mano é que normalmente Se você for perceber Também sai um pouco metal Você pega mais Quando você está perto da água Tipo ali Tá vendo ali Que está cheio É mais sorte É mais vantagem É mais fácil Entendeu Mais chances De sair metal Ai vai Não sai né O lugar que eu falei Que ia sair Não sai né Só deixa eu me livrar De algumas coisas Aqui Tá ficando pesado Vamos focar no metal Pedra Não vou nem focar Vou pegar metal Cara O lugar é interessante Esse daqui Eu não tinha nem visto Né Como tem um monte de pedra E aqui O catano do silix Silixinho Eu não quero você Garotão Quero metal Tanto para fazer Uma espada Cara Eu estava precisando Fazer uma pistola Uma arma Não sei Vamos lá Vamos lá Garotão Opa Está rendendo Quanto? 16 Vamos lá Que a gente fica Fazendo respawn A pedra A pedra vai respawn Você volta aqui Pega mais Opa cara Interessante Aprendi agora Aqui com você Porque eu não tinha Percebido isso não Essa área aqui Que tem muita pedra Perto d'água Tem mais chance De pegar metal Sei lá Mas Vantajoso Para mim está Precisando metal Para caramba E você sacando Tipo A cada dois Você faz um Metal fundido Então é complicado Três Ah garotão Agora lascou Agora eu não pego Minha arma Ah deixa Vou deixar até aí Não vou nem tentar Acabou a picareta Ah vai de pedra Vai eu não estou Tão pesado Ah estou sim Vou largar Não vou largar O xírix Não vou largar a pedra Meu queridão Cadê o couro Que você deve ter pego 15 Se você perceber Ali Esse tiozinho Ele estava cheio Mas estava cheio De carne Você viu que ali Só tem dois bolos De 20 Eu preciso ver O brontossauro Porque ele deve estar No mesmo estilo Ele deve ter quase nada Agora Está bem zoado Vai garotão Vai garotão Eu devo ter Em torno de 30 De metal fundido Já Teve um tempo Teve um tempinho Que eu estava Catando bastante metal Para a gente poder Dar uma avançada Em algumas coisas Mas eu estou Precisando Criar Uns negócios Bem Deixa eu ver 28 Deixa eu dar uma olhada No negócio aqui Espera aí Espada A gente já liberou Precisa de 50 De metal Cara eu acho Que com mais esses Daqui que eu estou Fazendo Já bate 50 Só que provavelmente Eu acho Que eu não vou Fazer uma espada Ainda Eu estou querendo Algo mais Nesse nível Preciso de 60 De metal E preciso de balas Simples Preciso de um metal Fundido e pólvora Pólvora? Como eu faço pólvora? Tem grama Para fazer pólvora? Preciso de pólvora Cara Eu gosto de ver Tudo antes de fazer Que aí fica mais fácil Porque eu não tenho Surpresas Não gasto itens A toa Na verdade Pólvora Eu tenho Eu tenho Alguns Poucos Alguns poucos Itens de pólvora Só que seria interessante Saber Cara Se você souber Como faz pólvora Coloca nos comentários Para dar um auxílio Na moral Eu sei que eu tenho Não sei onde está também É Mas eu sei que eu tenho Não sei se é pólvora É Eu acho que é pólvora sim Eu acho que é pólvora Cara Mano Vamos botar esse elmo Aqui Eu não sei porque Eu não estou usando o elmo Melhor usar um Do que eu não usar nenhum Né Coloca a cabeleira de fora Aqui Isso daqui o que é? É fósforo É recurso Mano Como é que faz pólvora? Opa Será que eu tenho que liberar Em algum engrama ainda? Ó Fósforo Cara Eu não sei Mano Arco Já tenho Garotão Não adianta a gente fazer A arma Eu pensando aqui Que eu tenho pólvora Eu preciso de cimento Metal fundido Eu acho que cimento fundido Metal fundido E pólvora Cara Mas pólvora Como é que eu faço pólvora? Munição de rifle Adubo Munição de escopeta Ah Meu Deus do céu Cara Eu não sei Cara Mas é zoado liberar mais pra frente Porque Tem um monte de arma aqui Mano Que isso? Arbatela? Arbalete Possui uma tremenda força E velocidade Debaixo Da água Por isso O alcance é ineficiente Fora dela Usa Arpões Como munição Ah Silenciador Vamos liberar só Só que pólvora Mano Agora você me pegou Eu quero os engramas Pólvora Ah garotão Eu não sei onde tem Lança Cara Vamos liberar isso aqui Odrete Vamos liberar isso aqui Não Não Ah é Quando eu vou liberando Também eu ganhei Agora Bicha Nessa Nem sabia Seringa Monter de pilão Estimulante Cimento Natural Aqui Pólvora De fósforo E carvão vegetal Requeros Em gramas Fósforo Vai precisar Liberar o fósforo Tá liberado E agora Ah garotinho Menininho poderoso Tá aqui Tio Tá aqui garotão Agora peraí Vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar Só no esquema Só pra gente Deixar No esquema Já Ah lá Pra fazer Pólvora Tio Beleza Deixa eu dar Uma melhorada E aí E aí Como é que tá Já foi Já foi É É Carvão vegetal Não é tão difícil De fazer De fazer Só deixar O bolo Queimando 40 e 2 Não batemos Ainda o necessário Eu quero fazer Essa pistola Tio Vou fazer Essa pistola Aí Pente de munição 6 O que que vocês Acham mais interessante Uma pistola Ou uma escopeta Ou um rifle Acho que é um rifle Melhor né Porque ele pega De longe Ou não Bom deixa nos comentários Aí também Cara Que eu não sei Seria melhor Qual Né Seria melhor Bom galerinha A gente vai finalizando O vídeo por aqui Tá Eu vim mais Pra trazer aqui Pra vocês A mudança Aqui da casa Tá É Tô fazendo aqui Tô aumentando Tá Coloquei até um Negócio 7 aqui Ó Que eu esqueci o nome Coloquei um Bagulhete aqui É Tô aumentando Tô melhorando Fizemos ali a parte de fora Tá ficando grande Tá ficando robusto Tá ficando lá Show Legal Só que tá grande Tá bem Só falta fazer um bagulho de metal Já liberou as partes de metal Só que vocês estão ligados Que pra fazer Pra metal É meio complicado Demora para o caramba Tá Mas tá ficando da hora Agradeço muito aí O apoio de vocês O canal tá crescendo Legal aí Esses últimos tempos Tá Pra quem é novo no canal Aí tá vindo agora Cara Agradeço Igualmente Tá Pra você que tá assistindo aí Se continuar Vão continuar junto aí Sempre E é isso aí galera Agradeço muito aí A força de vocês Obrigado aí Sempre continuem Comigo por favor E é isso aí galera Valeu Um abraço Pra todos É nóis Tchau E é nóis E é nóis